Eu sei que isso pode parecer uma coisa muito simples, um detalhe na sua rotina, no seu dia a dia, mas você comer pão ou não comer pão pode fazer uma grande diferença na sua saúde. E hoje eu quero mostrar para você um caso muito interessante de uma paciente minha que abraçou a ideia de parar de comer pão e depois de apenas um mês, ela notou várias coisas, vários benefícios interessantes na saúde dela. E eu quero falar com você hoje dos quatro maiores benefícios que ela notou na saúde dela depois dela ficar um mês inteiro sem comer pão. E eu quero saber de você hoje qual foi o tempo máximo que você ficou 100% sem comer nenhum tipo de pão. Responde para mim com sinceridade, conta também no final de semana, então se você comeu uma pizza no final de semana é considerado também pão. Então conta para mim com sinceridade qual foi a maior quantidade de tempo que você ficou sem comer nada de pão ou substâncias muito parecidas com pão. Responde para mim aqui embaixo nos comentários. Eu sou o Doutor Gabriel Azine e se não está inscrito no canal, já se inscreve que aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre saúde. E se quiser baixar meu e-book onde eu falo de uma alimentação anti-inflamatória, e suplementos que eu utilizo muitas vezes para ajudar quem tem dores articulares, é só baixar gratuitamente meu e-book aqui em cima no YouTube ou ir lá diretamente no meu site e procurar o link do e-book. E o primeiro benefício que ela notou foi a sensação de que a barriga dela desinchou. O que acontece? Quando a gente come carboidrato refinado, como é uma absorção muito rápida, esse carboidrato, essa farinha, não chega até o final do nosso trato digestivo, que é o intestino grosso. Ele é absorvido quase que inteiramente no intestino delgado, no intestino mais fino, que é muito mais longo. Tem muitos metros, enquanto o intestino grosso é bastante curto. E é no intestino grosso que tem as bactérias mais saudáveis, a microbiota intestinal, as bactérias que vivem no nosso intestino, que são saudáveis. Enquanto no intestino delgado, se houver um crescimento bacteriano nessa região, a gente considera como se fosse uma desbiose, que são as bactérias que aumentam a inflamação no seu organismo, que fazem mal à sua saúde e dão aquela sensação de intestino inchado. Por quê? De barriga inchada. Porque elas produzem, quando absorvem, fermentam esse carboidrato, essa farinha que você comeu, elas fermentam aquela substância e produzem gases. Então, mesmo que você não consiga soltar esses gases, você sente que sua barriga está inchada, está estufada. Às vezes tem desconforto, tem cólica, aquela sensação de inchaço que incomoda você no seu dia a dia. Então, rapidamente, quando ela ficou um mês sem comer esse carboidrato refinado, teve uma diminuição nesse tipo de bactéria que fica no intestino delgado e ela diminuiu tanto o volume do abdome quanto também essa sensação de barriga inchada. O segundo benefício que ela notou foi que ela relatou que sentiu que a pele dela parecia muito mais jovem. Então, apenas um mês sem comer pão, ela notou que a pele dela parecia muito mais jovem e falou que várias pessoas perguntaram para ela que tratamento ela estava fazendo, que ela parecia mais jovem. E olha que interessante esse artigo aqui que eu encontrei para mostrar para você. Um estudo foi feito na Inglaterra com 600 homens e mulheres das idades entre 50 e 70 anos. Eles fizeram o seguinte, eles tiraram a foto dessas pessoas, botaram numa lista e mediram também a glicose de jejum dessas pessoas. Ou seja, o nível de glicose que elas tinham, logo que elas acordaram, porque não tinham comidas, por isso estavam em jejum, e botaram em outra lista. E eles deram essas fotos dessas pessoas para outras pessoas, para elas botarem mais ou menos a idade que elas percebiam nessas pessoas. Então, elas sem saber qual era a idade, qual era o nome da pessoa, elas botavam a idade. E depois eles compararam essa votação dessa idade, feita por diversas pessoas, com os níveis de glicose. E a surpresa foi muito interessante. Quanto maior a glicose, mais essa pessoa parecia mais velha. Ou seja, se ela tinha 50 anos, na verdade, as pessoas davam 2, 3, 4, 5 anos a mais para ela. E eles conseguiram ver uma relação muito interessante. Cada 1 ponto a mais de glicose que ela tinha de jejum, ela parecia 5 meses mais velha do que a idade que realmente ela era. Então, o que acontece? O excesso de glicose também deixa a sua pele com um aspecto mais envelhecido. Eu vou te explicar agora por quê. A glicose é um alimento muito importante para a nossa saúde, o açúcar que está circulando no nosso sangue, principalmente porque tem algumas células que precisam utilizar essa glicose, principalmente como fonte de energia. Então, as nossas hemácias utilizam principalmente a glicose como fonte de energia, não conseguem utilizar outras fontes de energia. Então, a gente necessita, nossas células cerebrais também precisam muito, embora consigam utilizar outras fontes de energia, como os corpos cetones, mas precisam muito também dessa glicose. Acontece quando você tem níveis excessivos de açúcar no seu sangue, ocorre um fenômeno chamado glicação de algumas proteínas. Ou seja, essa glicose com a temperatura alta do nosso corpo causa deformação nessas proteínas, fazendo com que elas não tenham a função adequada. É como se fosse um leite com açúcar, um leite que você está fervendo e você joga o açúcar. Quando você joga o açúcar naquele leite quente, o açúcar começa a glicar as proteínas do leite e deixá-las mais sólidas. Por isso, você consegue fazer o doce de leite. O doce de leite começa a ficar mais duro porque a glicose, o açúcar, começa a glicar as proteínas do leite. O mesmo ocorre no nosso corpo. E na nossa pele, tem duas proteínas muito interessantes, muito importantes, que dão a jovialidade, a qualidade da nossa pele, que são as proteínas colágenos e a elastina. Então, o colágeno e a elastina que dão qualidade à nossa pele, quando encontram níveis altos de glicose, também são glicados. Ou seja, a glicose faz uma modificação na estrutura do colágeno e da elastina, fazendo que ele não tenha esse efeito de dar elasticidade, qualidade na sua pele, deixando a sua pele com a característica mais envelhecida. E foi por isso que, nesse estudo, quanto maiores os níveis de glicose de jejum, maior a sensação das pessoas que viam a foto, que a pessoa era mais velha do que realmente ela era. Então, mais um motivo para você diminuir o consumo de carboidratos refinados é que isso também afeta a sua aparência, faz você parecer mais velho. O terceiro motivo foi que ela tinha uma fissura por doces e ela falou que realmente essa fissura por doces diminuiu bastante. E por que isso ocorre? Um estudo muito interessante, feito com homens obesos, entre 18 e 35 anos, mostrou que quando esses homens comiam na primeira refeição um carboidrato de alto índice glicêmico, como por exemplo o pão, eles tinham uma fissura muito maior a terem uma próxima refeição com alto índice glicêmico também. E por que isso ocorre? Porque quando você come alto índice glicêmico, aumenta rapidamente a glicose no seu sangue e seu pâncreas libera muita insulina, que causa também uma diminuição drástica da glicose no seu sangue. E quando você tem essa diminuição, você tem mais fome e mais vontade de comer outro alimento que cause novamente esse aumento de glicose no seu sangue, no seu organismo. Então por isso que ela diminuindo o consumo de pão, ela conseguia também ter refeições, escolhas mais saudáveis durante todo o dia. Isso acontece facilmente, comumente, com pessoas que tiram os carboidratos refinados do seu dia a dia. E o quarto benefício que ela notou foi um aumento gradativo da energia. Ela falou que no final desse mês, ela se sentia com muito mais energia do que ela tinha no início. E por que aconteceu isso? A glicose é uma excelente fonte de energia. Mas quando você come um alimento que aumenta muito rapidamente o nível de glicose, o seu pâncreas libera insulina, que abaixa rapidamente. E esse excesso de glicose também libera alguns hormônios secundários ao relaxamento. Então muitas vezes a pessoa que está nervosa come para se sentir mais relaxada. Por quê? Porque esse pico de glicose também libera no seu cérebro alguns neurotransmissores do relaxamento. E a pessoa acaba ficando dependente. Só que se sentindo esse relaxamento, o seu corpo também baixa o metabolismo. Então sua produção de energia também diminui. E quando você diminui o carboidrato refinado, além da sua produção de energia se manter a mesma, você não diminui o seu metabolismo, você começa a utilizar mais rapidamente outros tipos de energia, como por exemplo a gordura. E é muito importante que você utilize a gordura. Essa gordura que a gente tem no nosso corpo é o armazenamento para a gente usar um dia como energia. Se a gente não utiliza, a gente vai cada vez mais acumulando mais gordura e vai só ganhando gordura corporal, ficando obeso com excesso de gordura corporal. Então a gente tem que diminuir o carboidrato refinado também para se sentir com mais energia, porque o nosso corpo vai conseguir produzir com melhor qualidade energia com outros nutrientes, por exemplo, as gorduras, sem se basear principalmente na glicose, no açúcar. Se você acha então que esses benefícios poderiam ser interessantes para a sua saúde, eu te convido a tentar ficar um mês sem comer nada de carboidratos refinados. Não é só pão, torrada, rosca, biscoito, bolacha, tudo isso é considerado carboidrato refinado. Se você conseguir, você vai com certeza ver muitos benefícios na sua saúde. E se você quiser saber sobre meus suplementos, que eu mais gosto de utilizar no meu consultório, no meu dia a dia, eu vou deixar aqui no YouTube uma playlist para você, os meus suplementos preferidos. E não se esqueça de baixar o meu e-book gratuito clicando aqui em cima ou diretamente no meu site. Um abraço, até o próximo vídeo.